E existe uma grande expectativa de que a Petrobras retome e conclua as obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados aqui em Três Lagoas. A retomada deste empreendimento é aguardada com muita expectativa pelo comércio local, pelos comerciantes, pois vai contribuir para o aquecimento da economia. Cerca de 7 mil trabalhadores. Essa é a previsão da mão de obra para a retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas. A obra de construção da fábrica foi paralisada em dezembro de 2014. Na época do pico da obra, mais de 10 mil pessoas trabalharam na construção da fábrica, período que garantiu o aquecimento da economia de Três Lagoas. Hotéis e demais estabelecimentos comerciais viviam lotados. Depois de vários processos e possíveis retomadas da fábrica, o que não se concretizou, agora existe uma nova expectativa de que a Petrobras retome as obras e conclua a fábrica. Na semana passada, a estatal comunicou que encerrou o processo de venda da UFN3 e que vai avaliar os próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo. A notícia aliada à declaração do novo ministro da Agricultura de que a retomada de fábricas de fertilizantes paralisadas no Brasil serão prioridades no governo federal, reacende a expectativa de conclusão da UFN3. Leonardo Cono é dono de dois hotéis em Três Lagoas e também vive essa expectativa de retomada da fábrica. A expectativa é muito grande, infelizmente é uma novela que vem se arrastando há anos, conforme a gente até havia conversado antes, um dinheiro público que foi investido bilhões, infelizmente além da obra ser interrompida, ela deixou uma dívida enorme. Então a gente espera que retome, se possível pague as dívidas com os credores, que infelizmente são vários, e possa fomentar e melhorar a economia. A gente sabe que finalizando essa obra tem a vinda das misturadoras que vêm no UFN3, então a tendência é que tenha uma melhora grande para a cidade. No período de construção da UFN3 era difícil encontrar vagas nos hotéis, não só de Três Lagoas, mas das cidades vizinhas. Na época da UFN3 a gente tinha muitos mensalistas, muitos moradores que viam um período de 3, 4 meses, ficavam durante a obra, foi muito interessante, foi um período muito bom. Segundo o presidente da Abrazel, a retomada da UFN3 será importante não apenas para a rede hoteleira, mas para todos os segmentos do comércio de Três Lagoas. Essa daí é uma conversa antiga, a gente vem esperançoso há muito tempo, a hotelaria quase quebrou em Três Lagoas devido à parada da UFN3 em 2015, 2016, então foi um problema muito sério para a nossa cidade, deixou um buraco muito grande, uma dívida muito grande com a nossa cidade, então a expectativa é enorme, é só coisas benéficas que vão trazer para cá, o impacto da UFN3 talvez seja até maior do que essas grandes indústrias que a gente tem aqui. Então assim, a GRAM é esperançoso, vai trazer um volume de crescimento novamente para a nossa cidade. Na semana passada, o governador Eduardo Riedel participou de uma reunião com governadores e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar de assuntos prioritários para Mato Grosso do Sul. Um dos assuntos foi a retomada e conclusão da UFN3. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, disse que a Petrobras tomou a decisão certa em encerrar a venda da fábrica e que a estatal tem condições de terminar a fábrica para então tocar a produção de fertilizantes ou então colocar a venda quando a unidade, enfim, estiver concluída.